Gostei de ver você falar do Mazda Sou fã de Mazda A gente está falando aqui da necessidade do que é dito que vem de um governo para casa Oi, boa tarde Boa, boa Oi, Marcos Senta aqui Senta aqui Oi, tudo bem? Enquanto está bom O que é que se dá O que é que se dá? Você está filmando? Olá? Eu vou desligar Não, pode